Eita que hoje é dia dos meus Boyd Stans descer em pau lá nos comentários porque hoje eu vou falar Eu vou falar, não vou ficar mais me controlando pra não falar as coisas Estarei falando sobre coisas que o Boyd fez nesse episódio Estarei falando sobre coisas que o Jim fez nesse episódio Assim, o Jim vocês já estão acostumados a ouvir, né? E a maioria concorda Mas o Boyd muita gente não concorda com as coisas que eu digo E estarei falando Hoje vamos falar sobre o oitavo episódio da terceira temporada de From Tem muita coisa pra gente conversar sobre ele Eu vou fazer o vídeo que vocês tanto pediram sobre os episódios 9 e 10 Estava só esperando esse episódio lançar pra ver os spoilers que vocês mandaram Mandaram até foto, gente, já tem até foto do que acontece Eu sei que eu tô um pouco atrasado nesse rolê dos spoilers Queria que nem tivesse vazado esses spoilers Porque sinceramente acaba muito com toda essa energia que a gente tem de ficar criando teorias De ficar tentando pensar o que vai acontecer nos próximos Esses spoilers nunca acabaram com isso Por isso que eu até parei de fazer os vídeos de teorias Porque o que que adianta? Vocês já colocam nos comentários o que acontece Eu já li até algumas coisas aí e fiquei um pouquinho chateado com algumas delas Mas enfim, vamos falar sobre esse oitavo episódio Depois eu vou fazer um vídeo durante a semana sobre os spoilers vazados do episódio 9 e 10 Então se vocês quiserem muito, vocês assistem o vídeo E ó, hoje tem coisa pra gente conversar, hein? Hoje tem, esse episódio foi da hora, eu gostei desse oitavo episódio Mas antes de começar a falar sobre ele Deixa o like, que é importante Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e histórias de filmes E vamos falar sobre este oitavo episódio, meus From Villers Começando pelo enredo do nosso bananinha favorito, o Jim E também sobre o Jade A primeira coisa que eu tenho que conversar com vocês é sobre o momento que o Jade vai ali pra casinha dele, né? Pro barzinho dele E ele encontra o Harry lá dentro do quarto E aí quando o Harry sai, ele fica tipo Quem é você? Tipo, gente, o Harry tá na cidade faz quanto tempo? Nem sei como tá nos dedos Eu acho que alguns dias já E o Jade não conhecia ele? Tipo, é uma cidade minúscula Como que o Jade não conhecia ele? Mas enfim Eu acho engraçado que desde que o Harry chegou A única coisa que ele tem feito é beber com alguém Tipo, ele tá ali numa situação Vamos beber Ah, ele tá ali em outra situação Então ele tá bebendo em vários momentos Tem até uma brincadeirinha sobre alcoolismo no meio tempo aí Que esses dois tão conversando E aí tem um momento que o machão ali do Jim aparece Pra tirar satisfação com o Jade Meu, quem é você pra levar minha esposa pra floresta? Meu filho pra floresta? Se enxerga, meu irmão E aí o Jade Ah, ah, agora você vai ouvir E eu falei Vai lá, Jade Vai lá, joga na cara desse bosto que ele precisa ouvir Aí a gente ouve o Jade falando que ele era o único Que tava tentando correr atrás de respostas Pra ajudar todos da cidade E isso é um fato E o principal momento que pra mim assim Acabou com a discussão dos dois E colocou o Jade pra vencer Foi quando ele simplesmente deixou o Jim falando sozinho E sair da situação Por quê? Porque o Jim não merece que alguém discuta com ele Porque ele está errado E ele vai tentar sempre contornar a situação Então o Jade sair da situação Foi a melhor coisa Porque deixou ali ó O Bananinha falando sozinho E o Bananinha ainda teve que ouvir do Harry Do Harry que tava ali só observando a situação O quão arrogante ele é Foi assim, tipo, jogou na cara dele Quando o Harry fala que ele tinha que calar a porra da boca dele E simplesmente ouvir o que a Tabitha tem a dizer O Jim entrou na conchinha dele Porque percebeu que se o véio que acabou de chegar na cidade Percebeu que ele é um cuzão Imagina o povo que tá ali na cidade O próprio Harry fala pro Jim Tipo, meu filho, eu já fui igual a você Então abaixa um pouquinho essa bola E para de ser essa pessoa que você tá sendo Esse chato E eu acho muito engraçado Que os luteristas fazem uma alta formação Com outros personagens Trazendo pontos assim Onde a gente percebe que o Harry aponta O quão arrogante o Jim é O próprio Jade também apontou Então vários personagens estão notando O quanto alguns outros personagens são cuzões E o roteiro vai lá e faz esses personagens falarem abertamente E ainda tem gente que não percebe isso Então, assim como a gente ouve que o Harry fala Que o Jim é arrogante A gente também ouviu a Costa falando O quanto o Boyd tem um complexo de Deus O quanto o Boyd se acha o bam 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 O quanto o Boyd tá cego pelo que ele tá fazendo ali na cidade Não só a Costa fala isso A própria dona nesse episódio Joga na cara do Boyd Que ninguém mais ali da cidade acreditaria ali Que ninguém mais na cidade confia nele 100% Igual aconteceu antes Eu mesmo Gente, eu era super devoto do Boyd Nas primeiras temporadas Eu era tipo Boyd, tudo que você falar Eu estou aqui ó Ouvindo Porque você é a voz da razão nessa cidade Agora eu já não ouço mais Desde a do começo dessa temporada Ele não é mais a mesma pessoa que ele era nas duas E a série tá apontando isso aos poucos E ainda tem os Boyd e os Tens Que ficam lá Ou ele tá fazendo tudo Porque ele precisa Porque é isso Porque é aquilo Vocês não entendem Vocês não entendem Na situação Vocês fariam o mesmo Ai gente Ficar passando pano Pra um personagem Que a série está apontando 300 mil vezes O quanto ele está errando É foda Parece aquelas pessoas Que vivem num relacionamento tóxico Sabe que a pessoa Tá fazendo coisa errada E ainda tá falando Mas ele vai mudar Ou nossa Quem nunca erra Tá tudo bem Então assim Enfim Continuem num relacionamento tóxico De vocês com o Boyd Que eu não ligo Mas a voz da razão Está falando várias vezes O quanto ele está sendo incoerente Nessa terceira temporada E eu ainda vou falar mais sobre ele Nesse vídeo Então aguarda né O pessoal do grupo do Facebook Que acabou comigo lá Falando que eu odeio o Boyd Vai ter o que falar essa semana Vai ter Espero que eu vire print de novo É gente Eu sei sobre vocês Não sabia Porque era no Facebook Quem usa Facebook Mas O pessoal no Instagram Me mandou o print E eu achei engraçado Enfim Vamos passar pro próximo enredo Que é o da Julia Que ela tá caidinha pelo Randall Olha o olhar que ela fez ali pro Randall Naquela cena Que eles estavam na Enfermaria Hum Julia Eu tô de olho em você Minha filha Você tá com tesão acumulado Ela fala aí pro Randall Nessa cena que ela queria voltar pras ruínas Que ela queria investigar O que ela sentiu lá Quando ela teve ali perto O Randall fala que O arrepio que ele teve Não é uma coisa legal Então ele não quer voltar E a Julia escolhe levar O irmãozinho pequeno dela Pras ruínas Tipo assim Tudo bem Ela nem é adulta ainda Ela é só uma adolescente Ou uma jovem adulta Sei lá Passando por uma fase Então Eu te entendo Mas tipo Levar uma criança pra uma ruína Que você sentiu algo esquisito Não é uma ideia muito boa Mas Ela levou ele E ela quis saber O que ele achava dessa situação E o que ela faria Tipo ela pediu a opinião dele Eu achei muito fofo Ela pedindo a opinião Tipo ela falando Não Eu senti algo aqui E o que você acha que eu faria Você acha que eu faço o que E ele olha Isso E ele olha Eu acho que você por ser a heroína Da história né Porque ele gosta muito de histórias Teria que enfrentar isso de frente Então eu acho legal Essa relação desses dois E eu acho legal A dinâmica que a série faz com eles Eu gostei bastante dessa cena E a Julie passou ali Pelas rochas da ruína E acabou caindo dentro Da masmorra Onde ela O Randall e a Marielle Ficaram presos Ela ouve eles três gritando Ela encontra o Martin Nessa ruína E eu falei Gente Pera calma O Martin tá ali Os três já sumiram A gente ouve um grito E o Boyd tá dentro do poço Então esse é o começo Da segunda temporada E quem joga a corda pro Boyd É a Julie Por conta do Martin Que pede pra ela jogar a corda E o Martin sabe o nome dela Ele fala Julie Então quem é o Martin Gente Quem é o Martin Não Nessa parte assim Nessa parte eu só pensei assim Pera Então a gente teve a resolução Do mistério De quem jogou a corda pro Boyd Então o mistério Check assim já Mas a gente ganhou Um novo mistério Que é o Martin Saber quem é a Julie Então quem é o Martin Na verdade quem é o Martin Já era um grande mistério Agora se tornou um mistério ainda maior Porque ele conhece a Julie Como ele conhece a Julie Será que alguém que já está na cidade Será que é o Ethan mais velho O Martin Porque ele conhece a Julie Ou será que é outra pessoa Que já passou pela cidade Tipo Quem é o Martin Vocês tem teorias Coloca nos comentários Eu só sei que nesse momento Eu fiquei pensando em 30 mil coisas Tipo Meu Deus Será que a Julie passou Num buraco de minhoca Quando ela passou pelas ruínas Será que ela ter passado Naquele local É a mesma coisa que aconteceu Com o Boyd Na segunda temporada Entrado lá Pra ajudar todo mundo Derrotar a bailarina Onde tá a bailarina Em tudo isso Onde ela se encaixa Em todo esse conjunto E se a Julie Foi pra aquele lugar E ajudou o Boyd Então quer dizer Que temporalmente falando Ela consegue ir pra outro espaço-tempo Ao mesmo tempo Que ela tá com o corpo Em front view Então ela fez uma projeção astral Pra mim aquilo que ela tava fazendo Era uma projeção astral Porque ela conseguiu ajudar o Boyd Mas ao mesmo tempo O corpo dela físico Tava em front view E ela estava de uma maneira astral Dentro desse passado Então tem viagem temporal Tem projeção astral talvez Tem também ela entrando Na caverna dos monstros Ouvindo os Agakui Ouvindo a mãe dela também falando Em outro período de tempo Que era da segunda temporada Então ela viajou De um momento da temporada 2 Pra outro Ao mesmo tempo Enquanto isso Do lado de fora O Whetan tava preocupado Com a irmã dele Tava se estrebuchando no chão Então ele pediu ajuda A Costa e o Kenny apareceram Tiraram a Julie De dentro das ruínas Porque ela estava ali dentro E ela acordou E isso provavelmente Vai virar um bom enredo Pro próximo episódio Que é o penúltimo da temporada Ela tem ido pra esse lugar A Costa muito provavelmente Vai perguntar O que aconteceu aqui? E se ela falar o que ela sabe Pra Costa A tardia vai ficar ainda mais doida Porque gente Ela acabou de chegar na cidade Ela sabe que é uma cidade Que tem monstros Mas ela não sabe Que é uma cidade Que vai além de só ter monstros Então vai ser um enredo da hora Pro próximo episódio Agora vamos passar Pro enredo do Victor Que como sempre Tá surtando Não tem um episódio Que ele não tá surtando Só que agora Ele tá tentando conversar Com o Jasper O bonequinho ventreluco Do Christopher Porque ele quer informações Ele tá tentando tirar Essas informações de todo jeito Mas o Jasper Não quer falar Porque o Jasper É só um boneco Graças a Deus A série literalmente Não fez o boneco falar Porque eu acho que Além do que a gente Já tava esperando Monstros tudo bem Boneco falante Too much Vamos pensar dessa forma Mas a Tabitha aparece lá Pra ajudar ele Porque a Sarah fala Ó Victor tá pirando Lá embaixo No meu porão Pode ajudar Ele quer falar Com você Tabitha Então a Tabitha vai lá Porque o Victor Sabe da conexão dela Com a mãe Sabe também Que ela é mais empática Com ele E assim A Tabitha até tenta ajudar Não consegue ajudar muito Mas ela leva o Victor Pra um caminho melhor Pra ele descobrir O que ele tanto precisa Que no caso é Se o Jasper Fala ou não Se o Jasper Tem as informações Que ele quer ou não E a gente percebe Que o menino de branco É realmente a pessoa Que tava conversando Com o Christopher Não era o Jasper E nessa conversa O Victor lembra Que o menino Falou pro Christopher Que as crianças Foram sacrificadas Por pessoas que amavam elas Ou que elas achavam Que amavam elas Alguma coisa assim E elas foram mortas No escuro Num ritual ali Que basicamente É aquele ritual Que a gente vê Na segunda temporada Naquela caverna Onde o próprio Jade Vê toda a situação rolando Ele mesmo não sabia O que era aquilo Mas é aquilo E o menino de branco Queria pedir ajuda Pro Christopher Com as crianças Então era tipo assim Christopher ajuda As crianças a não serem mortas Nesse tal ritual Que você precisa Fazer isso acontecer Então o Christopher Falou não vou ajudar E aí o Victor Ouviu isso Contou pra mãe dele E a mãe dele falou Opa vou ajudar Então foi indiretamente O Victor que meio que Fez a mãe dele Ir de vala Aparentemente né Não sei se é isso Mas na minha cabeça Parece que foi Talvez o Victor Até se sinta culpado Sobre isso no próximo episódio Mas essa cena em específico Acho que deixou um pouco claro Que o menino de branco Não é do mal Igual a gente tava pensando Que ele poderia ser Ele realmente tava tentando ajudar Ou ele tava fazendo O plano dele era Se fazer de vítima Pra no final das contas Sacrificar alguém Ou se sei lá A chave Pra as coisas acontecerem Não sei Mas aparentemente O menino de branco Eu vou colocar ele Como uma entidade do bem Vamos pôr ele assim Por enquanto E assim Essa cena Não sei se vocês perceberam A mesma coisa aqui Mas o Victor Igual a Tabitha Dentro do sonho dele Quando ele era criança E ele não estava Literalmente em Froville E daí ele contou Pra mãe dele No mundo real Ela começou a ter Essas tais visões Ela começou a ouvir O que o Victor falava Não necessariamente Ela tinha as visões Mas sim Ela desenhava O que o Victor Dizia pra ela Porque ele tinha sonhos E daí ele contava E a Miranda Não queria contar Pro Harry Que ele tinha esses sonhos Pra não achar Que o filho dela Tava louco Então ela pegava Esses sonhos Desenhava E aí ela tentou Entrar em Froville Foi junto com as crianças E aconteceu tudo O que aconteceu Não sei Posso estar errado Muita gente talvez Fale que eu esteja errado Mas é uma teoria Porque eu acho que A gente tem que olhar A história que o Victor Já contou E olhar a história Que o Harry já contou E perceber que as duas Não batem muito Né Mas enfim Essa é só a minha perspectiva E agora passando Pro último enredo Desse vídeo Que vai ser do Boyd e companhia Que agora eu vou hablar Agora é o momento Ai eu estava esperando Por esse momento Esse é o momento Do vídeo que eu estava Mais esperando Que é aquele momento Que eu vou falar com o sabor O quanto o Boyd é hipócrita Porque assim O querido ficou Todas as temporadas Falando não Fez alguma merda Vai pra caixa Fez alguma merda Vai se ferrar Fez alguma merda Eu estarei aqui Pra ditar as leis Ai quando a Fátima Faz uma merda Matou a Tilly ali Não Fátima Preciso te esconder Eu preciso Proteger você Fátima Na hora que a Costa Matou alguém Nossa fez um escarcel Gritou com ela Tirou a arma dela Por que isso Por que aquilo Fez toda aquela ceninha Que ele ama fazer Que ele ama uma ceninha Mas na hora que a Fátima Mata alguém A ética desaparece Pra que Tentando explicar pra gente Que é o público Não gente Mas ela matou Porque tinha um motivo Ela não estava Com um sã consciência Pobrezinha Dessa Fátima Oh meu Deus O Randall fez muita merda No passado Não fez? Então fez muita merda Mas na hora de deixar O Randall morrer O Boyd Levantou ali a mão E falou Beijinho querido Vai O Boyd só protege Que ele quer Eu amo a igualdade Que ele traz Pra todos da cidade Nossa Todo mundo aqui É uma família Gente Todos somos uma família E eu vou proteger Cada um de vocês igualmente Até eu não querer mais proteger Porque aí Aí não Só protege o que eu quero Cuidado hein Porque se o Boyd não gosta de você Você não sobrevive Você mesmo que está assistindo o vídeo Não sobreviveria Você podia lamber o Boyd Mas ele ia ser bem nepotista E ia só salvar Quem era da família dele É isso Eu amo a hipocrisia desse cara Eu amo 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 Ai eu amo ainda mais Ver esse episódio Ver essa ação que ele teve Porque eu posso falar Com sabor na boca E ainda vai ter gente Que vai defender Obviamente né Vão achar a forma de defender Mas enfim né O pessoal da Casa Colônia Encontrou a Tilly morta A dona queria culpar a Sarah Pela morte da Tilly Pobrezinha da Sarah Tava lá Ouvindo as doideiras do Victor E ainda foi quase culpada Pela morte A gente também vê a câmera Do Eldon tirando uma foto Que a gente não sabe muito bem O que era nessa foto Mas era alguma coisa Relacionada a sangue Que o próprio Eldon tira sangue De si mesmo Eu não entendi muito bem Pra quê Talvez esteja relacionado Ao bebê da Fátima Talvez Porque a gente percebe Que em outro momento do episódio Outra foto é tirada do nada A câmera tá amando Tirar foto sozinha No caso Quem tá tirando a foto sozinha Eu acho que é a mulher de kimono Que aliás nesse episódio Aparece pra Fátima E assusta ela Foi uma cena rápida Foi uma cena só de susto Foi Mas apareceu pra Fátima O que isso significa? Não sabemos ainda Só sabemos que essa mulher de kimono Tá realmente Tentando ajudar o Eldon A deter o bebê da Fátima Que eu já sei o que que é Porque já me contaram Trezentas vezes o que é esse bebê Não tem nem como eu teorizar Porque eu já sei O que vai sair de dentro dela Mas Todo esse ponto aí Envolvendo o Eldon Culminou naquele final do episódio Que a gente já vai falar Antes deixa eu só continuar Na linha temporal aqui Daí nesse meio tempo A gente percebe que o Ellis Fala pro pai dele Que ele quer ter ética E falar pro pessoal O que aconteceu Tentar explicar pro pessoal Obviamente o pessoal não entenderia Mas só de o Ellis Querer explicar Já é alguma coisa Tá sendo mais íntegro Que o próprio paizinho dele Que é o xerife da cidade Nem o Ellis Que é um banana Que é passar pano Pra mulher dele Porque sabe que Falar a verdade A própria Fátima Queria falar a verdade Poderia ser algo melhor Do que esconder E ficar mentindo pros outros E o melhor é ver o Boyd Lá olhando pro corpo da Tilly Falando Gente o que já aconteceu aqui Alguém já tem um suspeito Ah que falso Se fazendo de sonso Pelo corpo da Tilly Daí próximo ao final do episódio O Boyd conta pra dona Que quem matou a Tilly Foi a Fátima E a dona percebe Que ele estava mentindo A dona também quer ser íntegra E meio que contar né Pros outros E ela até joga na cara do Boyd Que ninguém na cidade Mais acredita nele né Porque no final do episódio Obviamente o Boyd muda de ideia Depois de contar pra dona né Então ele fala Não a gente pode tentar fazer isso A cidade já perdoa a Sarah Quando eu falei aquela vez lá Que aconteceu E a dona fala Não a cidade só simplesmente aceitou Ninguém perdoou É diferente Então a cidade não confia mais em você Meu querido Então abaixa essa bolinha Então assim No próximo episódio Vai ser tensão atrás de tensão Porque o que o Boyd fez É irreparável O que a Fátima fez É irreparável Então eu quero muito ver Onde isso vai levar Pra todo esse enredo No próximo E o episódio termina Com o Eldin Levando a Fátima Ali pro abrigo E prendendo ela lá dentro Porque ele sabe O que tá dentro dela Que não é o filho dela Na verdade é outra coisa É outro bebê Que tá dentro dela E obviamente eu já sei o que que é Porque já me contaram também Mas Ele prende ela dentro do abrigo E é isso né O episódio acaba dessa maneira Chocante E eu não vejo a hora De próximo episódio Porque Ah esse episódio foi legal Quero muito ver o desobramento Em relação ao enredo do Boyd E também quero ver O que vai sair de dentro E também quero ver A forma com que O que vai sair de dentro da Fátima Vai sair de dentro dela Sério Eu tô bem curioso Pra ver essa cena acontecer Mas me conta o que vocês acharam Desse episódio Que vocês esperam pro próximo Coloca tudo nos comentários Deixa o like que é importante Se inscreve aqui Pra próximos conteúdos E Boyd Stems Desculpa por falar a verdade Pra vocês É difícil ouvir né É difícil Beijo e tchau E aí